Anemia falciforme. Fica até o final desse vídeo que você vai entender um pouco sobre essa doença do sangue que é diagnosticada no teste do pezinho. Olá, eu sou Caio Brusaca, médico geneticista. Seja bem-vindo ao meu canal. Estou encantado em tê-la aqui. É sempre uma honra poder falar um pouco sobre doenças genéticas, DNA e síndromes raras. Hoje vamos falar sobre uma doença rara chamada anemia falciforme. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber tudo isso em primeira mão. O que é anemia falciforme? Ela é uma doença rara. Sim, ela é uma doença do sangue e ela tem um fundo genético. Ela tem como fundamento mutações no gene HBB. O gene HBB está diretamente relacionado com hemoglobina. E por estar diretamente relacionada à hemoglobina, ela está diretamente também relacionada à formação das nossas hemácias. Se a gente lembrar, as nossas hemácias, elas carreiam o oxigênio. E lá dentro da hemácia tem a hemoglobina, que é onde vai conectar com o oxigênio, o gás carbônico e o monóxido de carbono. E vai poder levar o sangue oxigenado para as células e assim sucessivamente. Mas aqui que está. Se a gente tem um problema na hemoglobina, a gente vai ter um problema na hemácia. E daí esse nome. Por que anemia falciforme? Por que esse nome? Falciforme vem do nome de foice, do inglês sickle cell anemia. Que está relacionado diretamente ao formato de foice que a hemácia, ela se forma. Quando a gente tem mutação no gene HBB. O gene HBB, como falei, ele também está relacionado com outras doenças de sangue. Por exemplo, a talassemia beta. Por exemplo, outros tipos de hemoglobina, como a hemoglobina beta-S ou mesmo a beta-0. Por isso, é tão importante a gente entender um pouco sobre hemoglobina e a formação do nosso sangue. Como eu havia falado no começo desse vídeo, o diagnóstico da anemia falciforme hoje, ele é feito muito precocemente. Logo lá no teste do pezinho. É uma das doenças do teste do pezinho? Sim. Dentre outras que também são doenças autossômicas e excessivas. Por isso, toda criança quando ela nasce, seja no sistema particular, seja no sistema público de saúde, ela sempre vai fazer o exame da eletroforese de hemoglobina dentro do teste do pezinho. E esse exame, ele é tão simples, mas ele consegue diagnosticar precocemente a anemia falciforme. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like. Ele ajuda o algoritmo do YouTube a levar esse vídeo a mais e mais pessoas que estão ou precisam saber sobre anemia falciforme. Seja tentando diagnosticar o problema do seu filho ou mesmo começar um tratamento. Certo. Uma vez que nós temos anemia falciforme, nós temos o diagnóstico, aquela criança, ela apresenta as hemácias em formato de foice. Lembrando mais uma vez, falciforme em formato de foice. O que vai mudar na vida dessa criança? O que a gente vai poder fazer por ela? Por que é tão importante ele fechar esse diagnóstico? Por conta dos sinais e sintomas que a anemia falciforme vão levar e prejudicar naquela criança. É uma condição que, via de regra, não leva a atraso do desenvolvimento, mas ela leva a problemas de sangue muito graves. O formato de foice das hemácias pode levar a quadros de dor. Principalmente nas articulações e nos entroncamentos de veias e artérias. Isso é muito importante nós entendermos, porque essa dor é muito, mas muito prejudicial para aquela criança. E sim, ela vai piorar a qualidade de vida e vai, a cada vez mais, sentir e sentir mais dor. Somando essa dor, que é muito típica da anemia falciforme, nós temos uma característica muito comum, que é o priapismo. O que é o priapismo? O priapismo é aquela ereção dolorosa, volta a questão de dor de novo, é uma ereção dolorosa por conta da anemia falciforme. Aqui que está a nossa grande questão. Se uma criança, isso mesmo, uma criança tem um quadro de priapismo, nós precisamos tomar uma medida o quanto antes. Nós não podemos deixar essa criança manter esse quadro de priapismo, porque isso atrapalha o órgão genital daquela criança. Por isso, mais uma vez, o diagnóstico certo já vai começar o tratamento correto. E a gente vai tentar amenizar essa questão do priapismo, ou até mesmo corrigi-lo com o auxílio do urologista. Aquela criança vai precisar passar numa emergência, e lá nessa emergência, nesse hospital, eles já vão ter que tomar uma conduta o quanto antes. Porque isso vai atrapalhar, mais uma vez, o sistema reprodutor daquele menino que tem anemia falciforme. Como você pode ver, anemia falciforme, ela atrapalha um monte de órgãos, não é só sangue. Por isso, a gente precisa de um diagnóstico o quanto antes. Ainda falando sobre a parte hematológica, uma coisa que é muito comum é hemólise. Ou seja, as células e as hemácias começarem, entre aspas, explodirem, e a gente ter um quadro de hemólise muito grave. E é muito comum na anemia falciforme, transfusões de sangue. As transfusões de sangue são super comuns, e são muito necessárias. Por isso, que o tratamento da anemia falciforme acaba sendo transfusão de sangue, e consequentemente, uso de remédios quelantes de ferro, que é hidroxiureia. Que é pra tentar diminuir a quantidade de ferro excessiva por excesso de transfusão de sangue. A gente fala muito sobre questão hematológica, mas sim, a anemia falciforme tem cura. E a cura principal é transplante de medula óssea. Hoje já foi estudado outras medicações, inclusive terapia gênica pra anemia falciforme. Porém, o que é mais utilizado e mais consagrado ainda é o transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea como tratamento, se você for lembrar, é muito difícil encontrar numa base de dados pessoas compatíveis com o seu filho. Por isso, mais uma vez, aqui entra até mesmo a reprodução assistida, teste genético em embriões. O que nós chamamos de PGTM com HLA numa fertilização in vitro. E por isso, mais uma vez, é muito importante você levar o seu filho a um médico geneticista. Se você está assistindo o vídeo até aqui, coloca aqui nos comentários com quantos meses você diagnosticou seu filho com anemia falciforme. Ainda falando sobre sinais e sintomas, pra gente poder fechar bem a parte de... Quando suspeitar de anemia falciforme, a gente tem que lembrar de formas mais tardias. Ou seja, aquelas que demorou mais tempo para diagnosticar anemia falciforme. Onde nós podemos ter problema renal. Sim, problema renal é muito comum a longo prazo na criança com anemia falciforme. Nós temos, por exemplo, outra característica que é muito comum, volta às dores. E dor, quando você vai para o hospital com dor, você vai e toma analgésico. Vai de novo analgésico, vai de novo analgésico. Mas dificilmente alguém tenta buscar a causa dessa dor no pronto-socorro. Por isso, mais uma vez, é muito importante a gente fazer uma investigação etiológica do porquê que essa pessoa está com dor. E às vezes, como falei, um exame tão simples como a eletrofora de hemoglobina, já fecha o diagnóstico. Quando a gente faz raio-x de tórax em pessoas com anemia falciforme, é muito possível encontrar uma opacificação. E essa opacificação, ela decorre por vasoclusão. O que é vasoclusão? Volta à questão da dor. A vasoclusão nas articulações causa dor. No pulmão causa síndrome torácica aguda. Por isso, mais uma vez, a gente não pode perder tempo nesse diagnóstico. E do ponto de vista cardiovascular, a gente pode ter 10 quadros de acidente vascular cerebral em qualquer idade de uma criança com anemia falciforme. Por isso, mais uma vez, a gente diga e repita. É tão importante esse diagnóstico porque essa doença, ela é uma doença rara, mas na nossa população, ela é muito frequente, principalmente para descendentes de pessoas provenientes da África e do Mediterrâneo. E mais do que isso, por conta da nossa população ser altamente miscigenada, é uma doença genética mais comum. Por exemplo, no estado que eu venho, de São Luís, Maranhão, existem altíssimas taxas de anemia falciforme. Os centros de hematologia estão cheios de crianças, adolescentes e até mesmo adultos com anemia falciforme. Por isso, mais uma vez, não perca tempo. O diagnóstico aqui é ouro. Quanto mais cedo você procura um médico geneticista, mais cedo a gente vai começar a fechar o diagnóstico, iniciar um tratamento e mais do que isso, mudar a história natural da anemia falciforme no seu filho. Nunca se esqueça, o aconselhamento genético, ele salva vidas a partir do momento que nós fechamos o diagnóstico e já iniciamos o tratamento o quanto antes.